Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tu barão, se não me canta, peito, te amo o tubarão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Empurra, empurra, burra, 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 burra lá na treta Porra, 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 porra lá na teto Tubarão, cangaceiro, te amo Só aquecer Não é uma porra nenhuma Só quer isso aqui, meu divino Tubarão, cangaceiro, te amo Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Empurra no monstão Paixona não, porque é que é só o tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no monstão Paixona não, porque é que é só o tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no monstão Empurra, empurra, burra, burra, burra lá na treta Empurra, 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 empurra E que eu sou casado, minha mulher não morre em mim Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim O Liga pra tropa deu a hora de partir O Liga pra tropa deu a hora de partir É o meia-norte, eu só quero curte Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações, o rei dos paredões Brasil acima de tudo racia em cima de mim Aí eu sou rule de clou E aí E aí Rapaz, é sensacional, viu, Pio? A beautiful river Fire on fire A beautiful river 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 E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete E vem dançar o meu briseiro Só de paredão E a bebê sentar pro chefe Então vem cair no desmonteiro Hoje a noite é nossa E hoje a noite promete E vem dançar o meu briseiro Só de paredão E a bebê sentar pro chefe Então vem cair no desmonteiro Aumento são aí Que tu já faz esse limite Tem virante de ui Mas volta pra geral O paredão no taro Podem nação e cavalo Não quero nem saber Eu vou me desmontecer Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Fala mal de mim Mas não me esquece Fala mal de mim Mas não me esquece Eu tô na boca e na mente dela Na boca e na mente dela Quando estiver no chuteiro Eu vou estar Vem daqui Ela pensa anime no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar Mas não saio Viciou no leitinho Mas eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto Soquinho na costela Sapato gostoso do sexo Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Tapa na cara Puxão de cabelo Novinha Corçosa do sexo Bom Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto Soquinho na costela Sapato gostoso do sexo Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Tapa na cara Puxão de cabelo Novinha Corçosa do sexo Bom Ela pensa anime no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar Mas não saio Viciou no leitinho Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto Soquinho na costela Sapato gostoso do sexo Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Tapa na cara Puxão de cabelo Novinha Corçosa do sexo Bom Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto Soquinho na costela Sapato gostoso do sexo Mais um show com a qualidade Devinho gravações Devinho gravações O Rei dos Paredões O Rei dos Paredões do sexo bom Ela pensa no e-mail no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no leitinho mergulhoma Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo blue Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Sapa na cara, puxão de cabelo novinha Gostosa do sexo bom Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo blue Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse Estaríamos aqui O que é isso? Eu voltaria e apagaria Tudo o que nos fez ou dissemos assim Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Talvez agora se não fosse tão tarde Eu ia vir, eu ia ser uma amizade Eu queria te ver, eu queria te ver, eu ia te ver, eu ia te ver, eu ia te ver, eu ia te ver, eu Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões E é o canga que tá mandando Manda! Chama! É o canga que tá mandando Manda! Chama! Pode vencer dinheiro Mas traz uma balada Pode vencer dinheiro Mas traz uma balada Pronto e convoca chuca Pronto e convoca chuca Mais tarde tem ver Hoje vai rolar suruba Ai, taru Surupinha de leve 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 Mais um show com a qualidade Deivinho gravações, Deivinho gravações, o rei dos paredões Vai ter que cavar o cardioca Mais tarde em TV, hoje vai rolar suruba Ai, taru! Só soruvinha de leve, só que fica na mão, a mão na hora na rua Só soruvinha de leve, só que fica na mão, a mão na hora na rua Só soruvinha de leve, só que fica na mão, a mão na hora na rua Só soruvinha de leve, só que fica na mão, a boca Taca bebida e depois fica na mão na rua Ai, cargapit na produção, é outra barra, entendeu? Vai ver cargapit, pra mim ter uma espica na arra Sucesso! Se envolveu com os baloca, foi porque tu quis Se envolveu com os baloca, foi porque tu quis Ai maluca, saca-cuna Ai maluca, não vai pegar o mundo Saca, saca, suca, soca, soca Pufa, hastigha L ges penal, man l Se ela cansar e sentar na hora inteira Quando essa mina vai jogar com a bunda Vai jogar com a bunda, vai jogar com a bunda Vai jogar com a bunda vai jogar com a bunda Vai jogar bunda, vai maloca, vai Soca, 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 soca Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações, Deivinho Gravações O rei dos paredões E se adorvado, canta, se adorça Cede, primavera, verão Se envolveu com os baloca Foi porque tu que? Se envolveu com os baloca Foi porque tu que? Ai, baloca, soca tudo Ai, baloca, soca, 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 soca Mais um show com a qualidade Soca, 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 soca Soca, 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 soca con muchos maloca Soca, 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 soca com todos os malocos Soca, 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 soca com todos os malocos